Olá minha gente, tudo bem? Estamos aí para mais este vídeo, tá? Depois de nos dar um descanso aí, né? Semana passada a Apple não liberou nada de atualização e nesta semana aí, finalizando a semana aí, quinta-feira, a Apple disponibilizou o iOS 15.2 Beta 4, tá? Para desenvolvedores, porém para o público já foi liberado também. Você que está no programa Beta Público, já chegou para você. Edson, qual é a diferença do Beta Público para o Beta Desenvolvedor? Nessas versões agora que estamos, a diferença é que Beta Público vai chegar antes, quer dizer, vai chegar depois e Beta Desenvolvedor chega antes da atualização. Tipo, aqui tinha liberado às 15 horas, pode ver 15 e 10 e agora são 18 e 20, acabou de ser liberado para o público. Então, sim, recebe com atraso. A não ser quando é do iOS 14 para o iOS 15. Para o iOS 15, às vezes, lá no Beta 2, desenvolvedor que chega ao Beta Público. Um exemplo. Aí é uma versão mais, pode dizer assim, refinada. Mas é só nesses casos. 14 para 15 ou 13 para 14. Então, vamos lá para a numeração, tá? Deixa eu botar aqui, geral, sobre, e aqui está a numeração, 19C5050B. Interessante que nós não chegamos na letra A ainda, mas, mesmo assim, há uma grande possibilidade de nós recebermos a RC na semana que vem, tá? E algum dia da semana que vem nós recebemos a RC. E aí, na metade do mês, chegar a versão oficial, provavelmente, vai ser a última versão oficial do ano, tá bom? Não sei se teremos início de programa Beta também neste final de ano. Porque o ano, enfim, está acabando, né? 31 de dezembro está logo ali. Então, tudo indica que nesta semana aqui, né? Que vai de 13, tá? Até o dia 17, tá? É, pode chegar a versão final. Eu quero mostrar para vocês. Essas versões, gente, agora nós estamos numa fase tipo de refinamento do iOS. Mudanças assim, nada relevante, nada assim. Que você vai olhar e vai dizer, olha, que interessante. São coisas bem pequenas, tá? Por exemplo, se você entrar aqui, ó, em relatório de privacidade. Então, agora nós temos uma lista mais completa, tá? E mais detalhada a respeito dos relatórios de privacidade. Inclusive, incluindo aplicativos de terceiro. Também você tem a opção de compartilhar este relatório de privacidade. Como eu disse, são coisas menores. Mas eu penso, não sei, talvez seja errado como eu. O que mais interessa agora, no momento, é que o iOS 15 funcione bem para a grande maioria dos dispositivos. Por exemplo, quem atualizou para o 15.1.1 está tendo bastante problemas com bateria. Eu, no 12 Pro Max, estou tendo bastante problema com bateria. Algumas pessoas até com superaquecimento. Então, o que eu mais queria nesse momento, mais do que novidades, é que o 15.2 viesse assim para agradar a maioria dos usuários. Nem todo mundo fica feliz porque sempre alguém é escolhido, né? Para sofrer um pouco. Mas, de momento, é isso. O que eu vou fazer? Eu vou carregar esse aparelho 100% da bateria. Inclusive, deixa eu ver se a saúde da bateria ficou em 87% ainda. Vocês vão saber comigo agora, porque eu nem tinha lembrado de olhar. Então, vamos lá. Saúde da bateria, pronto. Se manteve no 87%. Então, eu vou carregar ele, tá? Até 100%. E nós vamos começar a testar, buscar bugs, ver se melhorou, se está com superaquecimento. Quer dizer, melhorou com respeito a bateria, se tem superaquecimento, se não tem. E depois, nós vamos fazer um vídeo de análise. Até o momento, eu sei que muitas pessoas reclamam do Beta 3 respeito de bateria. Mas o 10R ficou legal com respeito a bateria. Isso desde o Beta 1. Só que antes, isso era parâmetro. Se você entrar no programa Beta, a saúde da bateria, quer dizer, a bateria sempre entregando um bom resultado. Aí, de repente, vinha oficial e aquele bom resultado passava por oficial, ficava tão legal. Mas hoje, não é mais parâmetro. A bateria sempre está legal no programa Beta. Quando chega oficial, do nada, o negócio começa a ficar ruim. Então, assim, estou mais cauteloso para ficar falando. Olha, esse vai ser bom, porque quando chega oficial, as coisas mudam de figura. Mas, como eu falei, fique ligado no canal. Tem várias dicas aí de usabilidade e também análise de versões iOS e vídeo mostrando novidades. Então, eu conto com o seu like. Se inscreve no canal, se você não é inscrito. Nos segue nas redes sociais e nunca se esqueça que se hoje não foi bom, amanhã vai ser muito melhor. A pergunta, Edson, vai chegar para... Gente, todos os iPhones que receberam o iOS 15, receberam o iOS 15.0, você vai receber todas as versões do iOS 15. Chegar no 15.8, você vai receber o 15.8, tá bom? Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.